Música Quer implementar a cor verde na sua decora além da vegetação? Então ó amiga, essa dica é pra você. Tô aqui com a arquiteta Sol na Moda Casa Brasil e Sol diz que o verde traz muito equilíbrio pro nosso ambiente. Então é uma ótima dica pro quarto. Sim, o verde além de trazer muita serenidade, transparecer a lealdade, ele traz um equilíbrio. E esse equilíbrio ele pode vir tanto no ambiente quanto na junção das cores e dos elementos que você vai usar no quarto. Ai, esse quarto aqui tá tão lindo, né? Super inspirador, a gente tava fazendo a montagem. E eu quero saber assim, a dica que a gente pode passar pras pessoas que querem trazer esse equilíbrio pro ambiente. Olha, o primeiro passo é sempre a gente escolher uma peça ou alguma coisa que você gosta pra em volta disso você começar a trabalhar os outros elementos que vão estar no quarto. Um ponto de partida. É, um ponto de partida. Aqui no nosso caso, a gente escolheu a arte em telas que era uma arte que trazia bastante verde, bastante cor do verão e em cima das cores da tela, a gente começou a fazer as escolhas do que ia pra cama, da roupa de cama. Como a tela é um pouco mais vibrante, a gente pensou, a gente buscou uns elementos um pouco mais suaves e mais neutros pra colocar na roupa de cama. Então você fez uma base neutra que já tem o tonzinho verde. Sim, é um verde pastel, um verde bem neutro, mas ele tá remetendo as cores que estão lá na tela que foi o nosso elemento principal pra partir pra essa decoração do quarto. Eu gostei desse outro tonzinho que você quebrou o verde, né? Sim, é aí onde a gente fala que o verde pode trazer um equilíbrio, né? Porque você usa um rosado, um pouco lilás e tá junto com o verde. Quando a gente fala em usar duas cores assim, você fica pensando, nossa, não vai dar certo. Super combina, porque o verde, ele tá equilibrando tudo isso. Sem falar que aqui a gente tem umas cores um pouco mais vibrantes junto ainda. E esse verde, a gente falou hoje pro quarto, mas ele pode ir pra sala também, né? Sim, você pode trazer as cores pra qualquer ambiente da casa. A sala, essa brincadeira das almofadas, a troca de cores ali também, você vai vivendo o teu momento mesmo e ele encaixa em qualquer ambiente. Legal, então olha só, dicas pra você colocar em prática já. E se quer saber mais informações, tem lá no seu Instagram. Tem, Solange Batista Arquitetura. Ó, gente, é só seguir lá o arroba da Solange, que tem muitas dicas. E claro, né minha gente, faço convite pra vocês virem conhecer de pertinho toda essa composição que a Sol fez aqui na Moda Casa Brasil, que tá presente aqui em Cascavel, Palutina e Balneário Camboriú. E se quer saber mais dicas, é só seguir, arroba Moda Casa Brasil. Fui. 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 Tchau, tchau.